Curingão é do bem! O rasca é do bem! O bicho que se põe o braço... E é, né? Nem o outro lugar é para cuidar dos escotos dessa casa. Ah, para de remolar. Deixa eu discutir isso aqui para o curingão. Ah, é só isso que você sabe fazer, né? Só sabe gostar de bem, de bom, porque a gente não gosta, né? Ah, pronto, agora vai estar jogando coisa na cara e parece isso. Não posso nem ter um amigo. Você não gosta! E ninguém vai ligar a você que vai jogar as minhas crianças aqui na casa. Você vai jogar as minhas filhas aqui na casa. Você vai jogar as minhas filhas aqui na casa. Foi você! Ela não quer saber. Tem gente, não tem gente. Ela tem desistitando. Não quer saber. Você vai parar da casa da mamãe. Eu não vou! Só um pouquinho. Até de forma. Até. Não, não. Até. Tchau. Tchau. Ai meu Deus, como tem! Ai que legal! Ai, minha filha! Que legal! Tá lindo! Você tá aqui? Oi! Pai, que legal! Nossa, que maravilha! Piscina! Gente... Será que eu gosto de sentar? Ai! Pode! É o mesmo? É o mesmo que tá falando. Eu acho que é o mesmo que me merece, né? Então, eu acho que é um motivo de trocar um pouquinho, né? Ah, é! Só que eu não vou acessar que eu vou acompanhar Eu vou fazer um café muito bem, gente Me solta! Você é um desses blocos? Você é um dos meus filhinhos? Ah, na casa? Claro, sua casa é linda! Você vai embora da casa da sua mãe Eu não vou, você sempre vai Eu não vou, né? Você vai embora da casa da sua mãe Eu vou contar a sua mãe Ai, 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 ai Vocês também são visíveis? Não querem entrar? Toda a sua mãe Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vamos sentar no sapo se vai me aprender Vamos eu falar Ééééé Opa Oi O que é que você está fazendo na minha casa? Como assim você não sabe os nossos produtos? Você vai me dar um produto de fábrica? A gente não vai! A gente vai entender! Me dão licença, porque alguém nessa casa tem que trabalhar. Tá certo? Claro! Ai, que merece! Ela é tão linda! Obrigada! Senta aí! Mas olha que o rio de vocês tem mudança! Não! Só que isso fica essa! Só bem a batida! Você tá chorando por dentro? Sim! É sim! A gente vai chorar! É sim! É sim! É sim! E que me perguntei! Você acha que foi muito legal? A gente vai chorar! Meu Deus do céu! A gente vai chorar! Nossa! Mas todos os momentos que briga! Me diz qual é o seu momento perfeito! Então vai conversar! Vocês vão fazer o seu momento perfeito! É! É só uma fase da cadeia de vocês! Não! Não é uma fase! É sim! Então olha! Tinha uma ideia! Vamos fazer uma sombrinha e depois vocês! Divertindo! Vamos! 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 Sabe, né? É pra vocês! E mais? Ah! Vamos! 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 Olha! 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 Sério! Eu acho que você já falou isso! Mas! Ei! Olha! 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 ハ Olha! No conto de fadas, todo o retiço acaba sendo revogado ao bicho do amor verdadeiro. É, é, é. Que surpresa vocês acharam que é pra mexar? Alguém pra me dar sacada mesmo? Alguém pra te perder? Não pode, gente, agora eu vou continuar fazendo todo o que eu quero fazer com isso, difícil porque eu tô tão me agradecendo, não é? Agora, ó, a gente tem que ir lá e entrar, a gente vai falar pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. Eu não sei, olha, a gente tem que procurar essa menina logo, porque... Se não, você descartou. Se não, você descartou. Não, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oi, Cris, tudo bom? Como é você? Que bom de um beijo. Oi, querido, tudo bom? E aí, como é você hoje? Vamos ver, como é que vai ter uma tonalada muito legal. A gente tem que ir, claro! A gente tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Você tem que ir, você tem que ir, querido. Vamos lá, você. Vamos lá? Vamos, tá bom, a gente se vê. Tchau! Tá, tá aí, com a mão que a gente... Parece que tem de mão que a gente não pode. Qual a senhora sugira? Tá bom, tá bom. Vamos entrar, seu grupo, por favor. Eu faço, ok? Filma. Vai, você não vai? Vai, você não vai. Boa noite. Em Brasília, 15, 19 horas. E aí, você não vai ficar. Ah, enviado! E aí, VACA. Não, não! E ele é meu, eu me venho pra mais Se me perguntar, se meu filho hoje me perguntar Pode te falar, pai, porque nunca veio a nos visitar Se me perguntar, se meu filho hoje me perguntar Mãe, o que você faz falando comigo? Eu acho que isso não é um momento bom, vamos saber Mãe, o que aconteceu? Oi, 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 oi... Oi, 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 oi... Oi, 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 oi... Oi, como é que você tá? Vem, 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 vem... Oi, oi, Cris... Oi, Igor, você não achei que a cor verdadeira? Como assim que não a gente vai perder? A gente tá fazendo a verdade. Tá, é... Cris, eu só vou perguntar se a gente não ia lá naquele lugar que tu havia falado? Lugar? Amiga? Quem? Mãe, por exemplo, comidou pra você. Pocói! Pocói! Ela comidou assim. Pocói! 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 Ele vai conversar e vai conversar em um asilo, quem sabe até pegar um mói intestinal e depois você vai conversar. Ah, você vai me assar de uma time só pra beber peça! Agora, vamos embora! Vamo! Vamo por esse jeito! Né, é, mas a pessoa está dando um salão. Ah, não existe seus meses. Mas eu tinha tempo. É, mas você tá dando, só já tem uma errosa. Me comprido nesse corpo. Até daqui eu quero ser um corpo! Bem, olha, vou ensinar a vocês, é muito simples. Vamo! Me ensina a minha vida! A senhora é só para aprender a semane. Se você tem certa idade, aquele vizinho ali que está vendo a senhora, ao respeito, eu queria que a mamãe tenha uma conta. Ah, senhora, eu vou ter uma jantinha, beleza? Olha, olha, a dança também é assim. Você estuda, cura, cura, cura. Estuda, cura. Aos olhos assim, lá na bebe. Aos olhos assim, lá na bebe. Tem mais um quilômetro lá, ali. Só que tem que cuidar de como é que é fácil. O que? O negócio é de um todo. Mas eu também acho que a sua cara também. Mas eu também acho que tudo é. Eu respeito a minha mamãe. Sozinho, tudo bem. Mamãe, acho que a gente não precisa de uma mãe. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Essa festa é muito legal. Pega a cabeça, pega a mocinha, pega a Álvaro aqui. E aí O que você? E aí Vá, mas eu sou família Vá Como você que eu não ia te dar uma paga Não é? Não O que você fez? Vá Não me amaste as mesmas Eu vou em criação Com os líderes Eu vou pra fazer o governo Toei Eeeeeeeee! É o que vocês falam desse cara? É... Eeeeeeeeeee! Pare aqui, pare aqui, pare aqui! Por que nós temos agora! Então, o pomão, o que será que vocês tentaram? Você sabe? Onde você tem essa competição? Eee! O que foi para a gente na água do vinagdo? Ah, o que é para a gente na água do que você é? Não, onde você tem essa competição? Vai te levantar? Essa corrente... Essa corrente... Meu pai deve ter uma corrente... Pode ser uma parecida, mas essa é... Essa é nova? Leandro? Agora está aqui, Leandro. Você é meu pai do Figueiredo? É Leandro? E essa cara espanta no seu famoso? Vai entrar no meu chãozinho, Não dá pra você, pai. Vai. Cara, você está vendo? Ah, meu Deus. Você... Tá dentro de mim, vai. Vamos falar uma coisa, Leandro. Eu te digo uma coisa, Leandro. Eu te digo uma coisa, Leandro. Você, você... Eu não acredito que está fazendo isso aí. Meu Deus do céu! Eu não acredito que você está vendo. Eu tinha saído com ele. Você nem sabe o que está falando. Não, não sei. Olha, Leandro, estou aí, pergolhado. Obrigada. Eu tenho que ir em cima da sua. Não, eu tenho que ir em cima dela. Ainda pior é que tem sombinho, né? E pior é que o pior é que senti umas dores. Sentia essa noite, umas dores, nesse topo. Não. Não é cólica. Não, não é cólica. Você também me mete, já mais. Você não tá grávida, Leandro? Não. Tô grave. Entendeu? Absoluto, claro. A gente tocou, inclusive, uma coisa estranha. Ah, não sei. Pode ser alguma problema, alguma coisa. Como se fosse mágica. Ei! Eu sei que a gente tá... Olha, eu não preciso. Porque eu não preciso. Eu vou falar com você, eu vou falar com você. Eu vou falar com você. Eu vou falar com você. Eu vou falar com você, eu vou falar com você. E aí? E aí? Nossa senhora. Como você sabe, você é uma bonita. Você tá... Nossa senhora linda. Pai, você tá todo bom? Eu vou falar assim. Pai! Eu vou dizer assim, eu vou falar. É. Mãe. Mãe. Que mãe? Que mãe? Que mãe? Essa roupa piada. Eu só queria que a mão por alguns instantes. Parece que o pessoal tava pela boca. Vocês se amam tanto. Vocês se amam tanto. Vamos dizer. É uma coisa que... É uma coisa que... Olha. 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 Se você não amasse ela. Você não deixaria uma criança guardada embaixo do carvesseiro por três vezes. Esperando a última briga do carvesseiro. Pra você brigar pra ela. E pedir ela em casamento. Que mãe? Que mãe? Pô, você... Você fala tanto assim com meu pai. Mas eu sei que você ama ele mesmo. Tanto até que... Eu sei que você costura. Desde uma varinha que guarda muito tempo. Escrito o nome dele. E você disse que ia entregar pro seu filho. Quando ele tivesse oito anos. Mas o seu filho... O seu filho não estava mais com vocês. Que vocês partiram quando ele tinha quatro anos. Sabe por que é isso? Vocês tem um grande futuro pela frente. E que vocês são o meu futuro. Eu sei que vocês podem não acreditar em magia. Mas a magia acontece. Assim a gente tenta perceber que ela aconteceu. Vai, vai. Fala pra você vir e falar pra ela de verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Mas a gente chama. Mas o que... Mas o que você é... Duda. Desse tempo de noite. Meu Deus. Graças a Deus. Eu pego que você vai crescer. Que lindo. Que lindo. Sim. Porque agora você é meu pai. E você é minha dona. Eu vou correr. 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 Não há os teus ideais Verás com tu ação de amas, com de mãos todos nós Somos sérios mensageiros e criatam o amor Seus desejos não valem, não é o que é real O que vem com essa certeza, Deus, 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 Coração, Canta Batei na porta, não precisa ver quem é Presente em paciência, o teu curso de mulher O olhar que nos derrubou, a força que nos faz cair Falte demais, então sabe que isso tudo te faz trocar A CIDADE NO BRASIL Obrigado.